Rua da igreja, rua da praça, rua do mercado, rua da escola, todas asfaltadas por aqui. A chamada mobilidade urbana chegou ao interior do Piauí. Aqui em Capitão de Campos, são mais de 2 quilômetros de asfalto aplicado nas principais ruas da cidade. Claro que tudo isso facilita o trânsito das pessoas e também dá um bom aspecto à cidade. Somado a isso, uma praça de eventos também concentra as famílias nas grandes festas e nos grandes eventos do município. Nesta data, por exemplo, está tudo sendo organizado para se comemorar os 57 anos de emancipação política daqui. Além disso, o melhor destaque fica por conta da educação. A escola do estado foi reformada e ampliada, melhor para os alunos. Ajuda no ensino, na desenvoltura do aluno, dá mais vontade do aluno vir para a escola. Como eu estudo aqui há seis anos, a gente vê a mudança da escola e o empenho da aluna. Hoje em dia, a gente entra aqui nessa escola, a gente se sente um lugar muito especial. Os alunos, quando chegam no Portão, dizem, aqui eu me sinto numa nova casa. Os estudantes daqui são destaque por onde passam. Muitos levam o nome da cidade para fora. A gente teve a segunda colocação do prêmio de gestão escolar. A gente teve um projeto nosso chamado Projeto Nota Azul e Nota 10, que foi premiado nacionalmente. Só nós e uma escola de Parnaíba foram premiados nesse programa, nesse projeto. A gente tem, foi a única escola do Piauí ano passado com medalha de bronze na Olimpíada Internacional de Matemática. A gente teve cinco medalhas de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Então os resultados, eles começam a acontecer em todas as áreas. Nós temos um programa estadual de conservação das escolas. Nós reformamos, ampliamos e construímos novas escolas. Essa escola aqui, de Capitão de Campos, é o Paulo Ferraz, é uma escola que foi reformada, foi ampliada, tem biblioteca, área de informática muito bem estruturada e é um colégio considerado Nota 10. O governador entregou bicicletas e ainda arriscou algumas pedaladas. Em forma de agradecimento, ele e políticos do Estado receberam um troféu em forma de árvore. Inaugurando aqui a reforma e ampliação dessa unidade escolar, que é a unidade Paulo Ferraz, que atende aqui a 637 alunos regularmente matriculados nessa escola. E com programas também como a ampliação para a construção de laboratórios de informática, de biblioteca pública aqui nesta escola e autorizamos mais a construção de um grande auditório e de um grande refeitório também, no sentido de transformar essa escola numa escola de tempo integral. Nós fizemos um investimento muito grande em educação de 2001 para cá e o resultado está aí, tanto a nível municipal como estadual. Deu uma guinada muito grande na educação e é o reflexo da educação, eu acho, que do Estado, da educação do país que está crescendo a largo espaço. E Capitão de Campos não ficou atrás, né? Dos 57 anos de Capitão de Campos, TV Antena 10. Cada vez mais Piauí. Cada vez mais você. Desde setembro, tem oração, tem muita paz, tem muita dor.